Pessoal, nesse ano mais vídeo aqui pra vocês E vou tá mandando aqui Um abraço aqui Pra as 5 primeiras pessoas que comentaram no vídeo passado Que é pra Naturezas em Foco O Helder, abração amigão Tamo junto A Deise, sempre comenta né Obrigado, tá assistindo os vídeos Paraná da Família E a Luciene Um abração aí pra vocês, beleza? Bora pro vídeo Galerinha, tô aqui nessa avenida Tava filmando pra vocês hoje E hoje ela é ó, na frente da catedral Né É a avenida Tiradentes Vamos descer aqui Tá mostrando pra vocês aí Beleza? Mas antes Se você é novo aqui no canal, já se inscreve E deixa aquele like E vai tá fortalecendo a gente aí, beleza? Bora lá Aqui é em frente a catedral galera Essa avenida né Vou tá filmando aqui Vamos tá mostrando hoje pra vocês Né Bem top mesmo Já fiz vídeo aqui mostrando a catedral Ao redor da catedral Tem vídeo aí no canal Se você quiser tá dando uma olhadinha aí Tá vendo? Bem top mesmo Tinha Tinha Tá vendo? I putzy Tinha Muito top mesmo a catedral galera Olhando assim a gente pensa que é até pequena né Mas pessoalmente galera Era enorme Enorme, enorme A gente morava em um quarto A gente morava em um quarto Bem aqui galera Já tem outro MEC também né Aqui perto Tem outro MEC McDonald's Praça Um parque Praça, parque, não sei Muito top mesmo Tem vídeo aqui no canal também galera Mostrando aqui Mostrando aqui Ali é o Foro de Maringá Aqui mais pra baixo galera Aqui mais pra baixo Eu vou tá chegando no parque do Maringá Nessa rua mesmo aqui ó Tiradentes Aqui ó Ali ó Não dá pra ver por causa da árvore né Coisa do MEC Espera aí Espera aí Espera aí E aí E aí E aí E aí E aí E aí É isso mesmo galera Pra gente tá vindo aqui com Com a família né Com a família Com a família Com a família Com a família né Muito bom Com a família 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 Parque do Engalá Lá embaixo Vem aqui embaixo Não sei se está aberto Não sei se pode entrar Não sei como é que é Mas vamos dar Para o Stavio passar lá e perguntar E vou encerrando o vídeo por aqui galera Espero que vocês tenham gostado do vídeo Não se esqueça de se inscrever no canal Deixar aquele like E é isso aí Até o próximo vídeo galera Fui Tchau Tchau Tchau